Mais de 2 mil pacientes com glaucoma atendidos pelo programa do Hospital Municipal de Saúde de São José dos Campos receberam colírios neste último fim de semana. O mutirão que deu início neste final de semana foram entregues 2.400 colírios. O secretário de Saúde, seu Oswaldo Uruta, conversa conosco. O mutirão continua. O mutirão de entrega dos colírios contra a glaucoma continua na semana que vem, no sábado e no domingo também. Fora isso, durante a semana, das 16 às 20 horas, também estão sendo entregues no Hospital Municipal. Só deverão comparecer ao local para retirada do medicamento os pacientes que foram convocados, é isso? Sem dúvida nenhuma, né? A central de atendimento, né? Estão chamando todos os pacientes para receberem seus colírios no seu dia e horário previamente agendados. Ao total são 5.500, perdão, atualmente são 5.500 pacientes atendidos pelo SUS e todos esses vão receber o medicamento. Sem dúvida nenhuma, todos esses pacientes, né, que têm seu direito e seus colírios vão receber devidamente seu dia e horário realmente previamente marcados. Os atendimentos médicos iniciam quando no Hospital Municipal? Os atendimentos médicos começaram na segunda quinzena agora de junho. E para regularizar, qual o prazo para que todos os pacientes passem pelas consultas e retirem seus medicamentos? A nossa previsão é que seja o mais rápido possível, porque a desassistência aos pacientes que não fazem uso do colírio pode trazer suas complicações. Então, nós, enquanto Secretaria, estamos tomando todas as medidas para que o mais breve possível sejam todos atendidos. Secretário, muito obrigada pelas informações. De São José dos Campos, Thais Orlovick para o Repórter Setorial.